Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Polêmicas Ecia. Olá meus amigos, aqui quem está falando é Júcel Marmoraz e este é mais um vídeo para o nosso canal Polêmicas Ecia. E o vídeo de hoje vamos para Mato Grosso. É Mato Grosso, onde lá em Campo Grande, o pastor foi rejeitado pelos fiéis e eles então em uma situação, em um gesto de protesto, deixaram a igreja, viraram as costas, deixaram o pastor falando sozinho. É, na verdade, um pastor indicado pelo pastor que adulterou anteriormente, o pastor Antônio Dionísio. Vamos começar sobre esse assunto e mostrar para vocês esse vídeo já já depois da vinheta. Muito bem, estamos em volta diretamente de Santa Catarina para todo o Brasil e o Mato Grosso. Mais um vídeo aqui no canal Polêmicas Ecia. Lembrando que nós estamos chegando aos 20 mil inscritos e a 2 milhões de visualizações desse canal. E quando isso se concretizar, vamos trazer aqui uma live especial para vocês, respondendo vários questionamentos. Mas antes de qualquer situação, passem nesse canal e se inscrevam. O canal do meu amigo Pastor Coza Mais Querida, Pastor Pilantrino Charantol, que está lá fazendo as suas denúncias, as suas sátiras e, é claro, vai trazer novidades aí para vocês, viu? Passem lá, se inscrevam. O link no canal do Pastor Pilantrino Charantol está aqui na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo, o nosso Instagram. Vídeos que nós não podemos mostrar aqui, nós mostramos lá no Instagram e você fica por dentro. Passe lá, me siga e eu sigo você de volta. Queridos, sem mais delungas, eu quero mostrar para vocês uma situação que aconteceu no Mato Grosso. É, eu tenho aqui a matéria, né? Sembra de Deus, missões em Campo Grande, no Mato Grosso. Diz o seguinte, vou ler o primeiro texto para vocês aí. Em mais um capítulo da rejeição do pastor Elias Lungo, com o presidente da Assembleia de Deus, missão em Campo Grande, na noite desta terça-feira, dia 2, durante um culto de ensino. Os fiéis acabaram virando as costas para reunião religiosa e foram para casa. No culto, onde Elias fez uma pregação que também foi transmitida online, a palavra foi de exortação, onde se dava a entender que, nesse momento de controvérsias entre a direção da instituição e os fiéis, todos deveriam manter o bom relacionamento. No entanto, na atual conjuntura, os membros da administração entenderam que, pelo menos por hora, fica difícil ter um relacionamento saudável. No vídeo, que foi gravado por um dos membros, é possível ver um a um, deixando seus lugares e se dirigindo para fora do templo. Para quem não sabe, a rejeição do pastor Elias Lungo, como presidente da Assembleia de Deus, missão, se deu quando o pastor Antônio Dionísio indicou o religioso para ser seu sucessor. A indicação dos fiéis seria por conta da afirmação de que o pai do ex-vereador da cidade estaria no apartamento na noite em que houve o suposto noivado de Dionísio com a suposta abante Gleice Mota. Está aí, é um problema sério? Deixa eu dar só uma explicada para vocês entenderem e refrescar a mente. Eu gravei um vídeo, há tempo atrás, é esse vídeo aqui, o link desse vídeo está aqui na descrição do vídeo, onde o pastor Dionísio foi flagrado com a mão na traseira, enfim, nas nádegas de uma suposta namorada. Claro que isso polemizou, a igreja rejeitou e ele então foi afastado. Existe um áudio, que eu não vou mostrar para vocês, que é um áudio muito longo, parece que é 20 minutos, 19 minutos, uma coisa assim, onde o pastor presidente da CGADB, pastor Wellington Bezerra da Costa, ele pede para que alguém jubile o pastor Dionísio, porque ele foi afastado, né? Sabe aquela história assim que a Bíblia diz que o pecado, o salário do pecado é a morte? Nessas situações o salário do pecado é a jubilação, porque o salário do pecado é a jubilação para quem pecar, quer dizer, é jubilado, é aposentado, com alto salário. Esse pastor Dionísio, há quem diga que ele ganhava mais de 60 mil reais por mês, e como jubilado, mesmo depois de adulterar, ele passará a ganhar talvez seus 30, 40 mil ainda da igreja, que os membros vão pagar essa conta. E aí o pastor Wellington pede, que ah, porque ele ajudou muito na obra, porque ele foi um grande guerreiro, fez muito, então jubila ele, deixa ele jubilado, quer dizer, mesmo jubilado ele vai continuar pregando aonde quiser, talvez um dia na sua igreja. E aí, outra situação, mesmo pego com a mão na botija, não é a boca, vai dar a mão na botija, ele foi jubilado com alto salário, e teve o direito de indicar um sucessor, que é esse Elias Longo. E a igreja não aceitou, a igreja disse, não, mas ele adulterou, porque estava em envolvimento com a moça lá, que não era sua esposa. O vídeo mostrou. Pode assistir o vídeo depois, vocês vão entender o caso. E agora ele vai indicar alguém? Bom, isso aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, em Campo Bom, onde o pastor que saiu por inadimplências, por problemas administrativos, enfim, quis indicar um sucessor e não foi permitido. Não foi permitido. Enfim, alguns pastores que querem indicar seus cupinchas para continuar ganhando ali por fora. Foi o caso desse Dionísio. A convenção acatou, porque era tudo varia do mesmo saco, só que a igreja rejeitou e fez isso que vocês viram agora. Virou as costas para esse pastor. Vocês querem ver uma coisa? Eu já falei aqui, eu acho que eu já disse aqui. Eu acho que eu já falei isso aqui. Mas vou falar para você. Talvez você não ouviu. E a gente, isso, se nós não tomávamos cuidado, pastor Sérgio, irmão, se nós não tomávamos cuidado, nós às vezes nós achamos que nós somos, ó, vamos dizer, o cara. Sim ou não? Aquele que está lá embaixo, você, olha a importância do bom relacionamento. E hoje, o que acontece, o que está acontecendo hoje, amados? Nós procuramos pessoas para se relacionar. E digo mais, tem pessoas que não tem comum em alguém, não tem relacionamento bom, nem dentro da casa dele, desculpa aí. Se dentro da própria casa, o pai não tem relacionamento com o filho, o filho não tem relacionamento, meu amado, o que aí? Me responda. Como? Se está quebrado. Mas Deus, Ele nos ensina que nós tenhamos e devemos ter, aprender com Ele. Nós devemos ter um bom relacionamento para que a bênção dEle possa estar sobre as nossas vidas. O que é isso, irmão? Relacionamento saudável. Quando eu tenho um relacionamento saudável, eu abençoo o Sérgio, eu abençoo o meu irmão, eu abençoo a minha irmã. E no nome de Jesus Cristo, nós temos que aprender. Você tem que ter um relacionamento saudável. Ah, meus irmãos do grupo Apaz do Senhor, decepcionante, viu? Decepcionante. Foi um pouco da filmagem que eu consegui pegar, mas saíram tudo. É, só Jesus na causa mesmo. Estava na cara que isso acontecesse, mas foi muito bom, foi válido, todo mundo levantando e saindo, isso mostra rejeição a eles. Foi muito bom. Vergonhoso. É uma decepção. Meu Deus, é vergonhoso uma coisa dessa. Oi, irmã. Olha, mais uma vez, enganaram o povo, a gente pode ir embora. Vergonhoso isso, mais uma vez. Vergonhoso. É uma decepção. Meu Deus, é vergonhoso uma coisa dessa. Isso é o que acontece nesse meio. E tudo isso por causa dos altos salários, tudo isso por causa da ganância pelo dinheiro. E o que mais me chama atenção é que essa igreja teve uma ousadia, teve uma iluminação, uma união de fazer isso e rejeitar realmente e rejeitar realmente a administração desse pastor que por ser indicado pelo pastor anterior é tão corrupto quanto o anterior. Isso aconteceu em Campo Grande. Muitas pessoas me mandam mensagem de Campo Grande dizendo que a situação está grande lá, está complicada lá e que eles estão pedindo socorro. Estão pedindo socorro e é claro que nós não vamos deixar de atender seja lá aonde for. triste, lamentável, escandaloso a situação da Assembleia de Deus em Campo Grande no Mato Grosso. Ei, nós vamos ficando por aqui mas voltaremos a qualquer momento trazendo mais informações desse mundo que não para de dar escândalo que é um mundo gospel. E lembre-se se você agir com dignidade pode não consertar o mundo mas tenha certeza na terra haverá um Elias Longo ou um Antônio Dionísio canalha a menos. Eu sou José Mar Moraes e não esqueçam a minha voz e a sua voz estou sempre com vocês. Voltaremos a qualquer momento com mais informações do Mundo Gospel para vocês. Tchau, tchau pessoal até o próximo vídeo. Até a próxima pessoal e se inscrevam em nosso canal.